Com o passar dos anos, tudo evolui constantemente. E essa evolução só acontece porque o conhecimento é o início de tudo. Tudo o que fazemos é pensando nisso. Pensando em como ter uma educação promissora que auxilie desde atual até as próximas gerações nas conquistas de seus objetivos. Os recursos nos auxiliam a desenvolver e aplicar teorias e técnicas que possibilitam a aprendizagem de uma forma mais prática. Além disso, contamos com professores capacitados que mais do que ensinar e instruir, vivencia toda a trajetória de cada aluno, auxiliando de uma forma mais próxima as necessidades de cada aluno. Buscamos cada vez mais a iminência entre o desejo e a realização. Cada passo e cada conquista são fielmente almejados e alcançados como se fôssemos um só. Um futuro melhor depende de cada um. Nós auxiliamos quem sonha para viver o que busca. Uma missão que se traduz, portanto, a educação do coração. Um Erik Um Legenda Adriana Zanotto